Pega essa, juntamos muitas histórias nisso aqui É só o primeiro capítulo, tio, tem muito ainda por vir, vai Vem, vem com nós família, vem com nós É, é da melhor forma que nós começa É desse jeito mesmo, parceiro, faça sua pressa Porque essa noite, hoje é seu açoite Vou te triturar, isso parece um açougue E olha que eu nem sou açougueiro Eu te trituro porque eu sou freestyleiro Então parceiro, eu entro aqui na sua mente Não te corto no corpo, eu te corto na mente Cê entendeu, cê vai ficar com a mente picotada, desconfigurada Pensando bem na minha levada, pensando na minha xingada Pensando na improvisada, falando Esse cara é foda mesmo, esse cara tem a jornada É a caminhada que eu queria ter Agora eu faço um rap bom pra te deter Pra você ver, pra você ver Eu sou tipo a Globo, você é tipo o SBT Não dá parceiro pra competir nessa competição Agora eu faço rap e te ganho louco ou são É isso mesmo, tem resposta do outro lado 40 segundos para a Jó Vai que vai 40 segundos 40 segundos É bem assim, é bem assim, é bem assim, deixa eu virar, deixa eu virar, toda a rola aí Aí, cê vai cortar, cê que é vacilão Cê corta tanto, pega o estágio do salão do gordão Na real parceiro que eu sou sagaz Esse aqui é corta a frente, Jó, pica mais Tá ligado que eu, tô ligado nesse assunto Já era meu parceiro, cê vai virar teu filho Você não é chogueira, mano, quem diria Sem pedraxia, sou nem MC, nem faz poesia Olha que engraçado, aquilo é provisado Eu sou foda, porra, mano, você não é nada Tá ligado, mano, você é previsível Cê é tão foda assim, porra, eu tô no seu nível Se não tem gol, cê quer me subtrair Mas cê não vai conseguir, porque nessa conta não choca aqui Cê tá ligado, aqui eu assemelho, eu não choca aqui Mas eu sei quem vai sair vermelho Meio engraçado, essa fita Tá ligado, mano, nessa fita que cê se complica, entenda bem Tá ligado que o bagulho vai, amém O que te vira, mano, rola aqui na hora Aê, a força, cê tá ligado, tá na hora de ir embora Tá ligado, aí cê se complica Eu sou foda pra caralho, cê não é nada Sem fraca e não dica Então, não tem cabelo, essa é foda Tá ligado, aqui na sua coordenada Mano, na moral, não sou freguês Vem com a sua clima, peraí, já é bera, eu já estou aqui os três Então, tá tranquilo, mano, não Bagulho é foda, aqui, vai pra avisação Porque eu sou speed, você tá slow Como não? Espeguei o seu, no seu próprio show Tá ligado, na moral, entenda bem essa fita aqui no instrumental Se acha um fogão, que faz de hip hop De pegade, não te dou no choice e nem me deixa em choque E vou, de carro, sossegado Bagulho é foda, mano, aquilo improvisado Bagulho é louco, aqui eu seleciono Infelizmente, chapa, te faltou, mas como eu sono A pergunta que não quer calar é Vai deixar? Salão, desmangou no setebro do som 40 segundos para o palco, vai que vai Eu não deixo E aí, e aí, e aí Choice, mano, o papo é reto Choice é escolha, e cê devia escolher ficar quieto Porque você é o meu intelecto Meu mic é sentido e hoje eu mato esse inseto Cê entende o terceiro nessa gingada Cê é inseto, mas aqui cê não tá antenada Porque você não sente a vibe dessa rima Desse cara, hoje aqui eu vou passar por cima Mano, aqui não desmerece, se espancaria No seu show também, se show você fizesse Tá ligado agora, parceiro, mano, eu sou sagaz Mano, aqui a rima é lúdica, te deixo você ganhar na rima Pra você ouvir a minha súdica Cê entende o que ela pateia Porque você é fraco, aqui você não tem ideia Mano, porque você não tem proceder, mojinha e fracidão Mas que nem fecha com você Quem fecha com você, diz pra mim Ninguém fecha com você Porque você é ruim assim Jurados estão de acordo com o terceiro round Terceiro round A frão na voz de quem quer batalha pesada, violenta, sangrenta Vão pro outro e grita o seu crânio Se matem, se vai que vai Mano, eu sou articuloso Agora eu vou mostrar que esse cara aqui não é cabuloso Já espancou os três, cê é tenebroso Além de não ser MC, é mentiroso Agora eu falo com essa ideia Vou fazer a rima boa em cativa plateia Porque você tem que dar fora daqui Porque você nunca foi um MC Eu não faço show, cê correu o risco Uma rima minha passa vale mais que o seu disco Não perdeu a essa parada Vai ver o cara do moleque que se sabe aqui na improvisada Tem que correr com você Aqui nesse campo Ego cola seu merda Eu me garanto aqui sozinho Tá ligado no amor Bagulha muito fera Aqui na batalha santa Cê só grita, vai Não chegar nos pés Sua rima vale mais que a minha Só se for MC Não, só kissed Não, só记eta Não faz a rima que se aposenta É uma boca É uma agatividade Ela vale MC Conteúdo e representatividade Na moral, entenda bem parceiro Se não é um risco mental Travar com o gordão, tá certo fi Melhor ter um trampo do que não tem E fingir que é MC Isso é um trampo genito Vou mostrar aqui pra você que eu sou bem mais lírico Olha que eu sou 21, esse que é seu papel Como que você não lembra? Você que me entrega um trofeu Tá ligado no capricho Só que pra oferecer o ceguei O que eu fiz, joguei no lixo Acabou, acabou O seu crânio O seu crânio É isso Foda, pesadão E agora? Já que dá o primeiro voto em 3, 2, 1 1 a 0 para Jó Algo de errado Muitos parabéns Muitos parabéns Quem gostou das imagens do Afrão faça barulho E quem gostou das imagens do Jó faça barulho 1 a 1 E a Tainá está Foi você que quis A Tainá mandou uma mensagem pra mim Viu, tem como eu ser jurado? Eu falei, tem Tainá, tem Vá filha, vá Se vira Se vira e você bota em 3 2 Errou, faz testão 1 Afrão 2 a 1